Senhoras e senhores vereadores. Presidente, sete vereadores, a número legal para a abertura da sessão é declarada aberta. Sua produção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o vereador Miltinho para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e solicito a todos os presentes que permaneçam em pé durante a leitura. Sobre a determinação do Sr. Presidente, darei um trecho da Bíblia Sagrada. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, terminarão de medo sob a ameaça da mão do Senhor, levantada sobre eles. Então, a terra de Judá será o terror do Egito. Logo que se fale nela, ela se encherá de pavor por causa dos desígnios que o Senhor dos Exércitos formou contra ele. Amém. Encontra-se para apreciação a ata da 27ª Sessão Ordinária do Ano. Aqueles que desejarem modificá-la ou aditá-la no momento oportuno. Ninguém desejando modificá-la ou aditá-la, eu a considero aprovada. As indicações que encontra sobre a mesa serão encaminhadas ao chefe do Executivo pela Secretaria da Casa. Passaremos ao material que depende de deliberação. Projeto de Lei Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 45, de 2016. Autoria, vereador Milton Gassis Ganda. Solicito meu secretário por ser a leitura da emenda. Denomina Jorge Alves dos Santos a via pública que especifica. As comissões competentes para aparecer. Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de 2016. Autoria, vereadora Reinal Montalvão. Solicito o primeiro secretário por ser a leitura da emenda. Concede o título de cidadão caçapavense ao senhor Márcio Antônio Faria. As comissões competentes para aparecer. Requerimentos. Requerimento do vereador Marcelo Prado. Solicito o primeiro secretário por ser a leitura da emenda. Requerimento nº 1009. Requer informações sobre a compra de lotes de cirurgia para catarata realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Autor, vereador Marcelo Prado. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. Caminhe-se. Requerimentos da vereadora Reinal Montalvão. Solicito o primeiro secretário por ser a leitura das emendas. Requerimento nº 1. Requer informações do Executivo sobre a falta de funcionários na área da limpeza no período noturno do pronto-socorro da Vila Meninos Jesus. Requerimento nº 1001. Reitero o requerimento nº 231 de 2016 sobre o término do manilhamento e fechamento da valeta localizada na rodovia João do Amaral Gugel em frente ao nº 9.311, no bairro da Piedade. Requerimento nº 1002. Requer do setor competente dessa administração informações sobre a demora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU do nosso município. Requerimento nº 1003. Requer a instalação de uma academia ao ar livre no espaço localizado no fim da rua Jorge Calil, no Jardim Borda da Mata. Requerimento nº 1004. Requer que o setor competente dessa administração providencie a limpeza e remoção dos lixos e entulhos localizados na estrada Rainha da Paz em frente ao nº 689, nas chacras Jomab 2. Todos os requerimentos são da vereadora Reinalma. Fica franqueada a palavra à autora. Peço a palavra. A palavra à vereadora Reinalma Montalvão. A palavra à vereadora Reinalma Montalvão. Senhor presidente, nobres vereadores, são vários os munícipes que têm nos procurado com relação à falta do funcionário na limpeza, no pronto-socorro da Vila Menino Jesus. Principalmente a partir das 16 horas. Pacientes que chegam, muitas vezes, passando mal, que às vezes sujam o chão ou que caia alguma coisa de medicação ou de alimento ao chão, fica-se até o próximo dia, porque não tem mais funcionários da limpeza no pronto-socorro da Vila Menino Jesus. Nós sabemos que a limpeza é de primordial importância para a nossa saúde, principalmente no setor que cuida da saúde. Então, eu estou aqui questionando por que dá falta desse funcionário, desde quando e por que, e quando retornará, se retornará. Porque não podemos continuar nessa situação. Também recebemos algumas reclamações com relação ao atendimento do SAMU, que até nos informaram, a gente quer saber se isso é verídico, que no dia 5 do 8, uma senhora na Vila Santa Isabel passou mal e a população ali presente tentou socorrê-la e chamou o SAMU, e a demora foi muita. e a informação que deram no 192 é que a ambulância que atende o SAMU estava em outro município. Então, nós queremos saber se realmente estava, por que estava, porque o serviço de ambulância, o serviço SAMU, foi instalado para agilizar o atendimento de urgência. E, segundo também informações, essa senhora veio a óbito. Então, nós precisamos que isso não ocorra, porque a gente sabe que a saúde está bastante deficiente, mas não podemos permitir que isso aconteça. E também nós queremos, já estamos reiterando um requerimento da piedade na rodovia João do Amaral-Gurgel, que a prefeitura começou a fazer um manilhamento em uma área que é de grande acesso. E o que acontece? Esse manilhamento não acabou, não terminaram, e está lá a céu aberto, correndo o risco de crianças, porque é uma área que as crianças circulam para irem e virem da escola. Então, nós gostaríamos de saber se vai continuar, por que parou, porque tem situações que não podem perdurar por muito tempo. São essas minhas considerações. está em votação os requerimentos aprovados em caminhe-se. Requerimentos do vereador Reginaldo Sena, solicito o primeiro-secretário e proceder a leitura das emendas. Requerimento 995. Requer instalação de um ponto de ônibus na estrada municipal professora Olívia Alegre. Requerimento 996. Reitere e requer informações sobre a indicação número 18 de 2016. de 2 de fevereiro de 2016, que solicita a limpeza das laterais em toda a extensão da Avenida Demar Pinto de Siqueira, na Vila Galvão. Requerimento número 9.697. Requer informações sobre a contratação, referente ao processo de dispensa de licitação número 0030, de 2016, a título de serviço médico, na importância de R$ 66.728. Requerimento 998. requer informações sobre a viabilidade de implantação, de custos de capacitação e geração de renda, a ser ministrado no próprio bairro, aos jovens e adolescentes, moradores dos bairros Pinos e Iriguaçu 1 e Pinos e Iriguaçu 2. Requerimento 999. requer informações sobre a segurança no PAN da Vila Menino Jesus. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Reginaldo Sena. Fica franqueada a palavra ao autor. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Reginaldo Sena. Boa noite, senhor presidente, mesa, amigos de trabalho, munícipes presentes aqui no nosso recinto. Todos os requerimentos são de grande importância, é ponto de ônibus, limpeza de laterais de asfalto que corre o risco de um carro quebrar, não ter onde estacionar. Todos os requerimentos são de grande importância. Um requerimento aqui também, que é uma dispensa de licitação, eu reconheço que é sobre médicos, serviços de médico, deve ser de grande importância, sim, mas eu gostaria de saber aonde e quem foi esses médicos que recebeu esse benefício de 66.728 e para que serviço que eles executaram. Outro requerimento é um requerimento que a gente precisa hoje, nós, vereadores, como não vem da parte do executivo projetos para beneficiar a população de Caçapava, isso aqui seria um requerimento para alertar a parte do executivo tentar ajudar os jovens e adolescentes. E não é só, aqui eu citei o bairro Pinos 1 e Pinos 2, mas não é só nesse bairro, todos os bairros têm jovem e tem adolescente precisando de trabalho. Então, essa implantação desse curso de capacitação e geração de renda, isso aí serve para todos os bairros. gostaria que o prefeito olhasse com carinho referente a esse requerimento, que é o requerimento 998, para ver se ele tem condições, nesse finalzinho de mandato dele, deixar alguma coisa de bom para a cidade. Outro requerimento é o 999. Esse requerimento aqui me deixou preocupado é sobre a segurança do PAN. Não é a primeira vez que acontece agressões, roubo. Alguns meses atrás, teve o roubo de uma televisão lá, as pessoas, foi uma pessoa que entrou lá para roubar a televisão, entrou com uma tesoura, colocou no pescoço de um funcionário e acabou levando a televisão. O que acontece com isso aqui? Antigamente, com os outros prefeitos, não acontecia isso. Por quê? Tinha segurança. Com esse prefeito, ele é um prefeito moderno, gosta de fazer economia em tudo, está fazendo economia de péssima qualidade. Não tem mais segurança no PAN. Agora, esse final de semana, que foi no domingo, aconteceu de uma pessoa invadir lá, conseguiram tirar a pessoa para fora do PAN, colocaram do lado de fora, fecharam a porta, a pessoa pegou uma madeira, entrou pelos fundos, entrou pelo portão onde a ambulância entra e sai ali, agrediu as enfermeiras, agrediu o motorista, chegou até a morder o seio de uma enfermeira. Então, a gente vê a situação que está acontecendo hoje, esse péssimo prefeito que a gente tem em Caçapava, essa péssima administração que está em redor dele, o executivo abandonou a parte da saúde. Vereadores, o que a gente temos que fazer? Qual é a providência que nós devemos tomar? Você vai no PAN da Vila, os funcionários estão com medo, eles não sabem o que eles fazem ali, eles não têm segurança nenhuma. Então, além de não ter medicamento, não ter médico, agora não tem segurança em nenhum postinho de saúde. Infelizmente, essa péssima de administração, graças a Deus, que nem os funcionários falaram, falta poucos dias para acabar essa administração. Eles estão contando no dedo, os próximos funcionários estão contando no dedo. Então, gente, vamos nos preocupar com isso, vereadores? porque eu sei que o Executivo não está se preocupando. Essas são considerações do vereador. E tem um vídeo depois, que na explicação pessoal, depois a gente vai voltar com esse vídeo aqui, eu vou mostrar mais um absurdo que essa administração está fazendo, a mandato do prefeito. Isso eu posso bater no peito, que ele é um péssimo administrador. Eu vou mostrar para vocês. Está em votação os requerimentos aprovados em caminhos. Requerimentos do vereador José Celso Avelino. Solicite o primeiro secretário que proceda à leitura das emendas. Requerimento 992. Requer informações do excelentíssimo prefeito municipal quanto à possibilidade de realizar a substituição do manilhamento na estrada municipal tenente José Couto na altura do número 489 Boa Vista. Requerimento 993. Requer informações da Secretaria de Obras e Serviços Municipais quanto à fiscalização e à eficácia de serviços realizados na rua 13 de maio para deslocamento e troca de postes. Requerimento 994. Requer informações à Secretaria de Obras e Serviços Municipais quanto à possibilidade de proceder à pintura do madeiramento na cobertura do mercado municipal. Requerimento 9008. Requer que seja arquivado o projeto de lei número 38 de 2016. Todos os requerimentos são de autoria do vereador José Celso Avelino. Fica franqueada a palavra ao autor. Não queremos fazer uso, está em votação os requerimentos. aprovados em caminhos. Requerimentos do vereador Neguinho da ABC. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura das emendas. Requerimento 982. Reitero, requeiro saber se há possibilidade de ser realizada a manutenção na rua Sidney Frávio de Araújo no Real Parque. Requerimento 983. Requeiro saber se há possibilidade de ser implantado o restante da iluminação da rodovia Olívia Alegre. Requerimento 984. Requeiro saber se há possibilidade de ser realizada a manutenção nas ruas do bairro Morada do Jatai, na Vila Resende. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Neguinho do ABC, subscrito pelo vereador Arnaldo Neto. Fica franqueada a palavra do autor, não queremos fazer uso, está em votação os requerimentos. Aprovados, encaminhe-se. Requerimento do vereador Milton Gacês Gandra. Solicito primeira secretária que proceda à leitura da emenda. Requerimento 9885. Requer seja elaborado o orçamento, bem como seja averiguado a possibilidade de ser realizada a parceria entre a Sabesp e moradores para prolongamento de rede de distribuição de água na Rua Garça, Padre Marcelo. Autor, vereador Milton Gacês Gandra. Fica franqueada a palavra do autor, não queremos fazer uso, está em votação o requerimento. Aprovado encaminhe-se. Requerimento do vereador Lúcio Mauro. Solicito primeira secretária que proceda à leitura da emenda. Requerimento 991. Requer informações do ilustríssimo senhor secretário municipal de obras a respeito do recapeamento asfáltico na avenida Doutor Antônio Pereira Bueno, no bairro Jardim Caçapava. Autor, vereador Lúcio Mauro. Fica franqueada a palavra do autor, não queremos fazer uso, está em votação o requerimento. Aprovado encaminhe-se. Requerimento do vereador Arnaldo Neto. Solicito primeiro secretário que proceda à leitura das emendas. Requerimento 1005. Requer estudos para a instalação de uma rede de telefonia fixa na estrada João do Amaral Gurgel, quilômetro 1,5, portal Vila Rica. Requerimento 1006. Requer manutenção no leito carroçável no cruzamento das ruas Olavo Bilarque e Visconde do Rio Branco, Vila Meninos Jesus. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Arnaldo Neto, subscrito pelo vereador Neguinho do ABC. Fica franqueada a palavra ao autor. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Arnaldo Neto. Presidente, colegas, pessoas presentes, boa tarde. Na primeira gestão, como vereador, nós já estivemos lá no portal Vila Rica solicitando a instalação da telefonia fixa lá para os moradores. Naquela oportunidade, nós convidamos o gerente regional da telefonia fixa, telefônica vivo, na época, para visitar o local e constatar a situação dos moradores, que não tinha telefonia em casa ou telefone fixo e a Telesp, no caso, antiga Telesp, telefônica, hoje vivo, ela tem uma regra, uma norma, que ela só faz a instalação da telefonia fixa em localidade, em bairros, em vilas, que tenham pelo menos 60 residências, 60 casas, 60 residências e todas com moradores. Não adianta ter a casa vazia, tem que ter 60 moradores no local. e na época, naquela oportunidade, há uns 3 anos atrás, nós não tínhamos esta quantidade de residências com moradores lá no portal Vila Rica. E, novamente, os moradores vieram procurar esse vereador e, segundo eles, já ultrapassa o número de 60 residências lá no portal Vila Rica. Portanto, a necessidade e o porquê de fazer esse requerimento, então, indagando da empresa concessionária de telefonia fixa aqui na região, a possibilidade de instalação do telefone fixo lá para os moradores. Os moradores vivem lá de telefones celulares, nós sabemos a dificuldade que é, em muitos locais, às vezes, o sinal falha, não é uma coisa consistente e, por isso, nós estamos pedindo, então, através desse requerimento, um reestudo por parte da concessionária de telefonia fixa aqui na nossa região para que possa analisar esse pedido dos moradores e, quem sabe, então, atendê-los. suas minhas considerações. Está em votação os requerimentos aprovados em caminhos. Requerimentos do vereador Paulo Roberto Amaral Lanfredi, solicito primeiro-secretário e procurar a leitura das emendas. Requerimento número 1007. Requer que oficie a bandeirante de energia referente à mudança dos postos que está localizado na rua Conceição Favorino, claro, no bairro Padre Marcelo, na altura do número 1319. Requerimento 990. Requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre a previsão para o nivelamento dos paralepípedos da via pública e toda a rua e toda a sua extensão, localizada na rua com o major Benjamin Raimundo da Silva, na Vila São João. Requerimento 989. Requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre a previsão para a recuperação e manutenção do pregraute localizado na Praça Pública Lídia Monteiro, na rua de Túlio de Úlio, Jardim Primavera. Requerimento 988. Requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre o atendimento do pedido exposto na indicação número 425 de 2016, apresentada na sessão ordinária do dia 26 de abril do ano de 2016. Requerimento 986. Requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre a previsão para a liberação dos empracamentos pendentes denominando nomes de rua para as vias públicas próximo à rua Crotil de Botã Berte, Vila Favorino. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Paulo Lanfredi. Fica franqueada a palavra ao autor. Neocran Fazeruso está em votação os requerimentos. Aprovados em caminhos. Moções. Moção do vereador Milton Gacis Gandra. Solicito para o primeiro secretário que proceda a leitura da emenda. Moção de congratulação número 92. Moção pelo dia do corretor de imóveis que será comemorado no próximo dia 27 de agosto. Autor vereador Milton Gacis Gandra. Em caminhos. Moção do vereador Reginaldo Sena. Solicito primeiro secretário para a leitura da emenda. Moção de pesar. Moção de pesar pelo falecimento de Irene Maria Silva Bento. Autor vereador Reginaldo Sena. Em caminhos. Esgotado o material do expediente fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para explicação pessoal. Peço a palavra ao senhor presidente. Com a palavra o vereador Reginaldo Sena. não, deixa aí embaixo mesmo, deixa aí. Vou bater aqui, vai cair. Volta a tribuna aqui, senhor presidente. Existem umas coisas que a gente precisa está cobrando o executivo por causa dessa péssima administração. E nisso aí a população de Caçapava está sofrendo, vai trazer no futuro mais despesas para a nossa cidade. Aí é uma viatura aconteceu alguma coisa no erro aí. Vai mudando as imagens para mim, faz favor. acho que olha aí esse aí isso aí é uma parati ela é 2007 essas duas parati já estão marcadas para ir para o leilão. O que está faltando aí? Radiador nessa aí é radiador e bateria na outra é só radiador. a filmagem aí não ficou legal foi foi de um vídeo ficou não sei por que está estreito aí alguma coisa defeita aí não? É a celular em pé né então tá vendo virou uma sucata eles estão tirando peça forro de porta câmbio né eles estão desmontando isso aí é uma viatura né do da guarda tá aí tiraram o farol já é a maioria estão tirando olha aí ó o maquinário despenado esse maquinário da outra vez que eu filmei tinha tirado dois pneus tinha tirado uma roda isso aí é uma patrol gente olha o que fizeram agora tiraram suspensão suspensão bateria dessa patrol tirou escapamento é mexeram no câmbio não sei pra que olha lá tudo aberto bateria as rodas tiraram tudo esses são os ônibus vocês desculpam pela filmagem aí que a gente tivemos que filmar de última hora foi aonde que a gente já encontramos ali tá aí gente os ônibus escolares todos quebrados todos parados por algum motivo esse esse ou esse dá uma paradinha dá uma paradinha nesse nesse veículo por favor isso esse veículo aí gente a placa dele é bnz 6208 o ano dele é 2013 modelo 2014 é zero esse esse ônibus esse esse golzinho aí é um gol modelo novo já branco ele é da saúde esse aí foi um deputado que acho que doou mais de um ônibus acho que uns dois ou três quatro não sei quanto que ele doou para a cidade de Caçapava pelo intermédio da vereadora Reinalma é Reinalma olha aí os esforços dos vereadores aonde que está esse gol ele bateu acidente acontece está sendo usado acontece quebrou um farol e amassou o para-choque dianteiro né o Capu deu uma reladinha no Capu está jogado aí já há meses há meses isso aí a gente fica triste por quê isso aí foi um esforço de vereador tentando trazer algum recurso para a cidade cai numa péssima administração que todos nós sabemos que esse prefeito infelizmente não sabe trabalhar né ele está trazendo essas dificuldades que ele sabe que ele não vai conseguir mais chegar em lugar nenhum é um administrador administrador de péssima qualidade vai deixar isso aí e mais algumas coisas que nem ginásio do esporte quebrado tudo gente imagina um gol 2013 modelo 2014 nessa situação gente olha infelizmente dá dó quem vai lá parece um cemitério de veículos é um desmanche vereadores olha ainda dá tempo da gente tomar providência vereadores ainda dá tempo vereadores a gente tem que pensar vereadores porque ele está acabando com tudo se deixar vereadores tem vários veículos asparaty da saúde tiraram só peça não tem um arranhão asparaty já está com o número para ir para o leilão então vereadores nós não podemos deixar acontecer esse leilão nós temos que fazer uma moção nós temos que ir na delegacia nós temos que ir no ministério público a gente tem que ir no leilão proibir esse leilão não pode ter vai beneficiar alguém tem alguns veículos vereadores que dá para a gente reaproveitar dá para a gente chegar pensar deixar no próximo administrador foi uma pessoa de respeito uma pessoa que pode tem alguns equipamentos sim que tem que vender até para sucata pegar esses veículos e vai vender para sucata e reformar esses um Paraty 2007 judiação se fosse se fosse nosso eu tenho certeza que a gente ia arrumar Paraty modelo novo a gente não pode deixar isso aí vereadores vereadores aquele maquinário que é o a patrol custa uns 500 mil reais aquele maquinário ou mais estão arrancando peças olha do jeito que está isso aí ó é judiação dá vergonha dá vontade de chorar quando você vê isso aí pode ver é a patrol nova tá aí gente pensou um equipamento desse para o leilão não tem olha um administrador desse nós temos que tomar uma providência urgente isso aí é caso de polícia olha ali olha a carcaça olha do jeito que está gente arrancaram tudo agora arrancaram a suspensão quando eu filmei há uns dois meses atrás ainda tinha dois pneus na frente agora não tem mais nem suspensão vereadores literalmente nós estamos sendo lesado na nossa cidade por essa péssima administração por esse péssimo prefeito é gente não tem jeito mais de passar a mão na cabeça vereadores sendo da oposição ou da posição ou da onde for qual partido que seja nós temos agora temos que se unir e tomar providência eu não estou eu não estou falando da pessoa Henrique rinco eu estou falando do péssimo prefeito que nós temos na nossa cidade nós não podemos passar a mão na cabeça nós temos que ter atitude gente olha se caso esse leilão for a gente tem que arrumar a população levar aonde foi esse leilão a gente tem que fechar tem que expulsar essas pessoas que estão querendo comprar porque gente está parecendo que foi feito de propósito essa retirada dessas peças que eu não sei aonde está essas peças agora né equipamento gente que custa bastante dinheiro nós temos a reta escavadeira que custa quase um milhão ou mais de um milhão está lá jogado criando mosquito da dengue dentro da concha nós temos reto temos escavadeira as vans olha a van parada com pneu furado olha ali olha o ônibus faltando para-briso vereadores isso é uma falta de respeito sim olha eu vou falar um negócio aqui isso aí para mim vereadores vai beneficiar alguém esse leilão nós temos que tomar providência urgente urgente agora o pior da história esse golzinho novo esse golzinho novo era para levar pessoas para algum exame para fazer exame em Taubaté Caraguatatuba servia para ajudar lá no postão hoje a maioria das pessoas estão perdendo esses exames por falta de veículo é volta um pouquinho você está vendo essa máquina amarela aí essa máquina custa hoje em torno mais ou menos de uns 30 a 35 mil aí isso essa máquina aí essa máquina é um rolo manual isso aí serve para a operação tapa buraco está aí jogado esse rolinho gente isso aí é um motor com rolo que serve para compactar o asfalto para fazer pequenos serviços está jogado no tempo tomando sol e chuva vereadores isso aí é caso de polícia isso aí esse péssimo administrador deveria estar numa delegacia respondendo esse crime isso aí é um crime que ele está fazendo para a nossa cidade gente vereadores eu peço a ajuda de vocês nós não podemos deixar esse material ir para a leilão olha lá os motores alguns já estão até separados para ir para a leilão isso aí é de caminhão isso aí é de maquinário isso aí é de patrol é de reto vereadores tem mais de 80 veículos acabou com a frota tem alguns que tem que ir para o leilão tem que ser tem que ir não é só para o leilão ferro velho até mas gente gente eu entrei com um requerimento aqui no dia 9 de agosto de 2016 perguntando o que que eles fizeram com o dinheiro da outra vez que foi um monte de coisa para o leilão foi maquinário foi equipamentos foi carros foi caminhões foi motor foi suspensão não tive resposta até agora nem para criar coragem de responder o requerimento ele não teve ainda a pergunta do requerimento foi fácil qual foi o total de veículos vendido nesse leilão qual foi o valor recadado do leilão além dos veículos qual foi o valor das peças das conchas dos maquinários que ele vendeu olha essa Paraty é o radiador gente já está marcado né para ser vendido para ser leiloado Paraty novinha gente não tem um raião essa Paraty a outra a outra Paraty olha lá o número o número da Paraty 166 vocês podem ir lá talvez vai aparecer alguém aqui querendo defender ou numa rádio ou numa televisão certo querer defender o prefeito mas antes de tentar defender vai lá na garagem vai lá ver se tiver algum meio de comunicação vai lá ver gente é que nem quando eu vejo aí fazendo propaganda falando assim não a saúde é excelente de Caçapava é nada é mentira tá aí gente pra mim esse desmanche é preposital estão tirando pra poder vender isso aí nesse requerimento 935 eu pergunto qual é o total de veículos da frota municipal de Caçapava que foi leiloado qual é o valor arrecadado do leilão para onde foi o destino arrecadado pra onde pra onde será que foi esse dinheiro arrecadado eu queria saber vereadores eu gostaria que alguém explicasse pra mim né porque se tivesse feito o leilão e tivesse colocado de volta arrumado esses outros veículos que tá parado ali eu ia tirar o chapéu pra esse administrador onde foi realizado ou onde foi colocado esse valor arrecadado pelo amor de Deus gente vereadores por favor esse leilão não pode acontecer independente quem vai assumir a prefeitura o ano que vem com certeza qualquer um deles que for assumir vai ser melhor que esse prefeito hoje com certeza não vai ser um péssimo administrador que nem esse não é possível que exista alguém mais ruim do que esse prefeito nosso na nossa cidade então senhores vereadores vamos evitar que o próximo que for assumir a prefeitura eu tenho certeza que ele vai conseguir arrumar esses equipamentos aí vai conseguir recuperar um pouco não vai recuperar tudo porque tudo eu não sei pra onde foi essas peças que foi retirada dali vereadores é caso de polícia vamos ter atitude vamos vamos correr atrás disso aqui vamos evitar se for preciso a gente fazer um manifesto chamar uma televisão ir lá nós deitar na hora do leilão qualquer coisa a gente tem que fazer certo deixar fazer isso não isso eu não vou aceitar no dia desse leilão eu vou chamar a cidade em peso pra gente ir lá e tentar proibir e eu gosto da ajuda de vocês eu preciso da ajuda de todos os vereadores a gente foi eleito pelo povo e a gente tem que respeitar o povo essas são minhas considerações continua franqueada a palavra aos senhores vereadores com a palavra o vereador Neguinho da BC senhor presidente boa noite boa noite novo colega boa noite município presente senhor presidente eu estou subindo nessa tribuna pra declarar que eu estou junto com o vereador Sena e isso daí não pode acontecer mesmo senhor presidente porque é o dinheiro do povo o dinheiro do povo está indo embora do senhor presidente então eu estou declarando que estou junto com o vereador Sena e a gente vai juntos vamos aí com certeza essas são minhas considerações obrigado continua franqueada a palavra aos senhores vereadores ninguém se manifestando eu declaro encerrado o expediente havendo inscrição para o uso da tribuna livre convido convido a jovem Angélica aparecida da Conceição do Gante para fazer o uso da tribuna livre boa noite por força regimental eu preciso informar a jovem Angélica aparecida da Conceição que o uso da palavra é pelo prazo de 10 minutos podendo ser prorrogado por mais 5 minutos com aprovação do plenário informa ainda que o ocupante da tribuna livre é responsável civil e criminalmente pelos conceitos que emitir tem a palavra Angélica aparecida da Conceição senhor presidente por questão por questão de ordem peço verificação de querum e toda a comunidade excelentíssimos senhores vereadores da câmara municipal de Caçapava boa noite meu nome meu nome é Angélica tem 19 anos de idade e sou moradora do bairro Santa Luzia nessa cidade de Caçapava sou uma jovem integrante do lucro programa jovens urbanos da instituição Gante que está acontecendo na comunidade uma parceria com a escola estadual Francisca Moura Luz Pereira que nos deu a oportunidade de ampliar nosso horizonte como jovens para darmos os primeiros passos para que nossos sonhos e expectativas se realizem estão neste momento representando as crianças os adolescentes os jovens os idosos as pessoas com deficiência não só no bairro a qual hoje moro com minha família mas de uma sociedade que está carente de ações que possam modificar a vida dar dignidade às pessoas que sofrem na justiça por falta de recursos que é dever do poder público realizamos uma exploração pelas ruas da nossa comunidade foram feitos foram dias e horas de caminhada para observarmos nossa necessidade conversar com moradores mapear as diversas oportunidades que o bairro oferece e também a escassez da presença do poder público em trazer melhorias para este bairro que é um dos mais antigos desse município além de ser o cartão de visita e uma das entradas e saídas da cidade os senhores já pensaram nisso? ficamos espantados ao perceber que nosso bairro já é excluído ao ter depois de sete quilômetros do início do bairro Bandeirantes uma placa com a frase seja bem-vinda a Caçapava uma cidade simpatia a rodovia que é estadual recebeu manutenção radar colocações de barra de ferro às margens do viaduto acessibilidade para passar pelo viaduto ficou ótimo mas também está perigosa falta de iluminação pública nesta rodovia na subida do viaduto que corta o bairro há um mês perdemos a vida de um jovem amigo ao ser atropelado por um carro em alta velocidade em um trecho escuro quem fiscaliza a rodovia para representar o povo nas necessidades diárias e cobrar as melhorias do estado quem está tendo cuidado com nossas crianças que atravessam todos os dias a rodovia de Mirviana de Moura para ir ao núcleo da escola infantil que fica do outro lado do viaduto sem a ajuda de ronda escolar e principalmente de horários de grandes fluxos de veículos quero relatar que observamos em nossa exploração ruas sem manutenção com muitos buracos e sujeiras os moradores dizem que agora é poeira e quando chove são postas de água parada e muita lama além de prejuízo com os carros as entradas do bairro estão terríveis muita dificuldade para entrada e saída de veículos nas marginais da rodovia foram colocados guias que melhoraram a impressão já quando chegar a entrada do bairro referência à rua Augusto dos Anjos o serviço não foi concluído os vereadores poderiam fiscalizar o motivo e pedir a conclusão do serviço à Secretaria de Obras a quadra comunitária está bem iluminada precisa de manutenção e alambramentos equipamentos para comunidades usufruir como bolas redes para futebol vôlei e basquete como isso seria feito com a ajuda e responsabilidade de moradores a praça em frente à escola Raífe Mafuz precisa de iluminação pública outra questão que é nenhum morador ao redor da praça conhece o nome desse espaço público e não conseguimos saber e dizem que há um mês atrás fizeram pintura e sempre estão varrendo ao redor observamos que esse envolvimento é muito importante para os moradores que zelo pelo que conquistaram necessidade de recebermos em nossas casas o direito do acesso à informação com serviços de entrega de cartas pelo correio conversando com as pessoas e associação de moradores fomos informados que está no aguardo da conclusão da ordenação numérica aliás desde agosto de 2013 teve início ao mutirão cidadão fonte do jornal de cidade Caçapapo e sendo que os moradores a margem da rodovia de Mirviana mesmo sem ter as casas ordenadas recebem suas cartas pelo serviço de correio melhorar a coleta de lixo nas ruas criar espaço para entrega de material em desuso pesquisando pela internet queremos seguir um ponto de entrega voluntária a PEV ou ao menos juntos dialogarmos sobre uma possibilidade alguns moradores juntos têm a ser esforçado para conscientizar a comunidade e o resultado tem aparecido o maior problema novamente é onde não existe iluminação pública pessoas de bairros distantes deixam seu entulho e moradores do bairro com o hábito de carpinar o seu quintal podar árvores deixar nesse espaço aguardando o serviço da prefeitura necessidade de implantação de galerias de água para chuva a quais não foram planejadas para atender a comunidade e nos dias chuvosos todos sofrem alagamentos pois o bairro tem crescido aliás foram construídas duas galerias na manutenção da rodovia que nos dias de chuva viraram um problema alagando o campo de futebol e atrás da nova escola do estado na saúde precisa aumentar o horário de atendimento com o médico que atende apenas dois períodos por semana este assunto foi uma das mais reclamações mais ouvidas pela rua como desorganização da coleta de exames nos horários agendados na falta de auxiliar de enfermagem que para atender na rua precisa ausentar no núcleo e porque temos um núcleo ligado à Vila Paraíso e não independente os moradores que ficam do outro lado do viaduto sem tirar o centro da cidade não pode passar no atendimento do núcleo do bairro que é próximo e pode ir caminhando sem transporte até a Vila Paraíso na rua paralela à escola Pedro Augusto os vereadores sabem que é totalmente sem iluminação pública e que temos muito medo de ir embora da escola às seis e meia por ser perigosa na entrada do bairro próximo à empresa Penido há uma entrada que dá acesso à rua Fernando Pessoa e limite de municípios este trecho é muito escuro sem iluminação pública com uma curva perigosa precisamos de cuidado pois como nossa comunidade fica próxima ao bairro Calo Branco usamos o trecho com bicicletas caminhando para ir até o bairro e por último deixamos com maior tristeza o que encontramos no bairro a falta de saneamento básico em algumas ruas sendo o final da rua Fernando Pessoa Estrada do Porto de Areia Travessas João Borges de Siqueira Pastora Analdo Antônio do Nascimento Casas à Margem da Rodovia SP-62 o esgoto fica correndo a céu aberto nas ruas contaminando o solo o lençol freático as lavouras dos agricultores familiares as áreas de várzea de preservação ambiental e o desrespeito com as pessoas crianças que pisam na lama convivem com o mau cheiro e são prejudicadas tanto na saúde na moradia no direito da cidade e por que disso? se chega a luz pela empresa Bandeirantes a água pela empresa Sabesp o telefone e a internet pelas empresas de serviço pedimos a fiscalização pois a rua Pastora Arnaldo Antônio do Nascimento recebeu uma camada de asfalto para melhorar o acesso às escolas e não tem tubulação de esgoto não podemos deixar também de apresentar os pontos que devemos valorizar na comunidade existe um bom campo de futebol que devia ser utilizado pela Secretaria de Esporte com ações para juventudes crianças a família ou a cidade a nossa quadra está sendo muito utilizada pelos moradores no bairro observamos muitas áreas verdes de preservação ou poderia ser preservação ambiental e vestido em parceria com moradores muitas casas igrejas árvores e espaços históricos que poderiam ser valorizados e usados a nossa escola são muito boas a manutenção dela está acontecendo com cortes de matos o que está precisando é concluir a calçada ao redor da escola Francisco Amoura Luz Pereira existe grandes empresas no bairro como a Sebracea Cortesia Pilquito a FLC a UOL e etc que ajuda a arrecadação de impostos para a cidade existe terrenos públicos pesando por que não usar para a construção de novas moradias no bairro poderia ser usado para retirar moradores de áreas irregulares sem precisar separar as famílias com planejamento e parceria com os governos um espaço alugado para atendimento do núcleo do programa saúde da família igrejas comércio muitas famílias e pessoas com esperança de um bairro melhor no momento em que discutimos para pontuar os pontos citados acima perguntamos entre nós jovens por que as pessoas gostariam que o bairro pertencesse a São José dos Campos os moradores tem vergonha de morar num bairro não nós podemos pensar assim devemos pensar em conscientizar as pessoas que pertencemos a cidade de Caçapava e devemos sempre juntos buscar e lutar pelo que seja cumprido os nossos direitos e respeitarmos nossos deveres agradecida pela oportunidade Jovens Urbanos Santa Luzia fica franqueada a palavra aos senhores vereadores para tratar do assunto tribuna livre peço a palavra ao senhor presidente com a palavra o vereador Reginaldo Sena tem que subir aqui nós vereadores temos que subir aqui e dar os parabéns para a Angélica e a equipe dela que fez esse trabalho realmente um excelente trabalho e eu tenho que dar os parabéns também aqui para nós vereadores que nós estamos cientes disso sim nós já fiscalizamos e eu devo ter aqui se a Angélica quiser voltar outro dia aqui no meu gabinete eu vou separar os requerimentos indicações ofícios não foi só pedido só de manutenção do bairro limpeza a iluminação jogar uma raspadinha nas ruas essa rua que é aquela ruinha que desce o esgoto que infelizmente é um trechinho tão pequeno que eu dei a ideia da gente bombear esse esgoto para a Sabesp e não foi só esse vereador vereador Sena que fez um monte de requerimento um monte de indicação todos os vereadores aqui eu tenho certeza que todos já foram lá pelo menos quando eu passei lá eu ouvi falar fulano veio outro fulano veio eu estou indo direto lá inclusive nesse bairro a preocupação é muito grande desse vereador da minha equipe e eu tenho certeza dos demais vereadores na Angélica a Angélica citou muitas vezes ela lendo vereadores citou várias vezes eu ouvi e sei realmente os vereadores sabem disso sim a pessoa que não sabe é a pessoa que fica com a caneta na mão que está pouco ligando para aquele bairro e não é só para aquele bairro que ele está pouco ligando não vários bairros a Vila Perinho está acontecendo isso o esgoto não chega lá promessa Vila Paraíso que não termina asfalto da Aldeia da Serra Vila Velha 1 e Esperança se nós for falar de bairro todos os bairros deveriam seguir o exemplo dessa menina dessa Angélica aí gostei da atitude dela mas a gente tem que explicar que o vereador ele é fiscalizador sim ele é bem fiscalizador no que? no que o homem está gastando o que o prefeito está assinando cheque que a preocupação maior que essa administração já fez tanta besteira que a gente tem medo até no que que ele vai pagar talvez ele vai querer fazer que nem a Dilma emprestar dinheiro para o exterior mas não vai tomar conta da nossa cidade aqui por quê? porque é um péssimo administrador o que que esse bairro está passando hoje a maioria dos bairros estão passando até aqui no centro está passando não é só bairro não por quê? por causa do péssimo administrador o que a Angélica acabou de vir aqui e falar ela está corretíssima ela só errou que ela citou umas 20 vezes o vereador vereador eu tenho certeza que os vereadores foi sim gente mas a palavra final é do prefeito eu sei que a Angélica veio aqui fez um ótimo trabalho não vou tirar isso aí dela ela fez um ótimo trabalho todos deveriam seguir esse exemplo dela isso aí está ajudando o bairro sim só que infelizmente hoje quem está com a caneta na mão não sabe o que está fazendo lá infelizmente gente nós não podemos passar a mão na cabeça os maquinários os caminhões não está tudo quebrado lá preste para ir para o leilão esses maquinários era para estar lá no bairro dela fazendo manutenção a reto escavadeira que era para estar lá cavando colocando manilha tirando o esgoto que está indo para a varje onde tem plantação de verduras ali entendeu gente vai conhecer o bairro o bairro é rico a terra ali é produtiva é excelente aquele bairro eu fui visitar lá é uma varje excelente para fazer plantio ali teria que ser investido fora um técnico em agropecuária que poderia ser um sena ou qualquer um outro ali um técnico um engenheiro agrônomo fazer uma escola ali para reaproveitar toda aquela área que está parada ali certo sair dali do bairro trazer o de comer aqui para o nosso mercado municipal que tem condições aquele bairro servir a nossa cidade mas não tem incentivo gente mas não tem incentivo de nada com essa administração com nossos equipamentos quebrados essa menina tem que vir aqui e falar isso mesmo para ver se esse prefeito acorda para ver se esse prefeito acorda porque é um péssimo administrador e a população está sofrendo com isso e a gente tem que escutar isso aqui por quê porque hoje nós não temos prefeito nós temos que ser vereador nós temos que ser prefeito nós temos que ser fiscais a gente tem que ser a pessoa que está lá no campo lá acompanhando eles que quando você vai lá tem uns que não sabe o trabalho que a gente está fazendo acaba até sem querer ofendendo a gente com palavras por quê porque o povo está cansado está cansado dessa palhaçada desse prefeito brincar de casinha olha lá está vendo maquinário quebrado a rua do jeito que está ô gente eu não passo a mão na cabeça de quem não gosta de trabalhar essas são minhas considerações revolta e novamente falar todo mundo Santa Luzia está de parabéns essa Angélica está de parabéns tá merece uma salva de palmas essas são minhas considerações senhor presidente continua franqueada a palavra aos senhores vereadores peço a palavra com a palavra o vereador Arnaldo Neto presidente colegas pessoas presentes a jovem Angélica e os aquelas que acompanham aqueles que acompanham jovens urbanos com relação a câmara municipal e particularmente esse vereador talvez a Angélica não tenha conhecimento nem os jovens urbanos mas eu por muitas vezes esse vereador foi procurado pelos representantes do bairro Santa Luzia e esse vereador nunca negou o atendimento ao bairro Santa Luzia até porque particularmente presidente colegas eu tenho um carinho especial pelo Santa Luzia porque eu nasci no dia de Santa Luzia eu nasci no dia de Santa Luzia dia 3 de dezembro e só para a Angélica tomar conhecimento os jovens urbanos tomar conhecimento os moradores de Santa Luzia tomar conhecimento o CEP hoje nas ruas é uma luta intensa desse vereador e de outros vereadores dessa casa também se hoje tem CEP nas ruas de Santa Luzia porque essa casa se mobilizou a ordenação numérica nós levamos representantes do Santa Luzia para falar com o representante da prefeitura responsável por essa área e ficou eu não concordei é lógico o que a prefeitura propôs mas porque eu pensava que a prefeitura deveria mandar a sua equipe fazer esse trabalho de ordenação numérica no bairro segundo a prefeitura não tinha mão de obra para isso e os moradores de Santa Luzia então tiveram essa iniciativa de fazer por eles mesmos essa ordenação numérica falar com os moradores do bairro para fazer a ordenação numérica das ruas mas infelizmente não foram felizes alguns moradores inclusive foram resistentes que daria trabalho documentação trocar a numeração numérica da sua casa teria que informar outros órgãos que a numeração foi trocada iluminação pública eu tenho inúmeros requerimentos com a iluminação pública os colegas também então o executivo sabe que lá precisa de melhorar a iluminação pública limpeza de ruas e praças então por várias vezes inclusive eu fui pessoalmente levando representantes da prefeitura às praças para limpar praças mostrando local para limpar a rua lixo que era depositado em locais indevidos outros colegas também eu sei que fizeram isso situação no campo de futebol teve uma época que ficou o campo de futebol lá quase que foi demarcado poderia o bairro perder o campo de futebol também a casa lutou para evitar isso atendimento à saúde também os representantes nos procuraram uma vez falando para melhorar o atendimento o local de atendimento aumentar os dias de atendimento também trabalhamos em torno disso algumas coisas nós fomos felizes outras não mas só para a menina entender a jovem é muito bonito o que ela fez inclusive isso é cidadania e a coragem dela de subir uma tribuna de uma câmara de vereadores e comunicar aos vereadores os problemas do bairro é muito louvável mas só para ter uma ideia jovem angélica e outros jovens que aqui estão inclusive tem uma propaganda muito interessante que está saindo no rádio na televisão que é do TSE Tribunal Superior Eleitoral que mostra a competência do vereador que é fiscalizar o prefeito lógico o dinheiro do prefeito fazer as leis eliminar as leis que são obsoletas melhorar as leis que são importantes para o município só que o vereador ele sugere para o prefeito as melhorias ele sugere para o executivo as melhorias nos bairros quem executa angélica e queridos jovens que estão aqui é o senhor prefeito então ele tem o conhecimento se ele vai executar ou não é única e exclusivamente dele se ele tem condições ou não é única e exclusivamente dele a decisão de fazer o trabalho da câmara de vereadores é mostrar ao executivo as necessidades ficou bem claro naquela divulgação do TSE então a câmara fez isso por inúmeras vezes se a jovem angélica quiser se outros jovens quiserem qualquer cidadão quiser eu tenho vários requerimentos várias indicações com relação a Santa Luzia até porque é um bairro muito antigo e tem razão a angélica quando ela fala aqui que alguns moradores tem vergonha até de estar no Santa Luzia e que queriam que o bairro pertencesse a São José olha que ponto que chega o nosso munícipe olha que ponto que chega o desejo do nosso munícipe não quero pertencer mais a Caçapava presidente e gostaria de pertencer a cidade de São José dos Campos até porque nós temos um bairro bem próximo ali que é o Galo Branco que existe há muito pouco tempo e olha o estado que está Galo Branco e olha a situação que se encontra até hoje o nosso Santa Luzia então parabenizo a jovem angélica parabenizo aqueles que estão aqui esse movimento jovens urbanos e a Angélica pode ter certeza que a casa ela não nega com relação aos anseios lá do Santa Luzia são as minhas considerações continua franqueada a palavra peço a palavra senhor presidente com a palavra a vereadora Reinalma Montalvo senhor presidente novos vereadores todos presentes eu gostaria primeiramente de estar parabenizando a instituição que tem esse projeto jovens urbanos como também outros projetos que tem inserido os jovens na sociedade eu gostaria de estar parabenizando em especial a jovem angélica e o grupo que acompanhou nesse trabalho no bairro e eu estou muito feliz a Angélica que com esse projeto que ela está participando que ela possa se tornar uma pessoa participante muito mais no seu bairro na política porque nós precisamos de mulheres como Angélica mulheres corajosas jovens corajosas que irão no futuro ocupar essa casa então eu estou muito feliz pelo trabalho e quem sabe na próxima eleição você possa ser uma candidata para estar representando o seu bairro são essas minhas considerações continua franqueada a palavra peço a palavra presidente com a palavra o vereador Lúcio Mauro boa noite presidente boa noite novos vereadores público presente senhor presidente vem essa tribuna para comentar o que a senhorita Angélica veio aqui reivindicar nessa casa reivindicar mais atitude de nós vereadores que nós cobramos mais dos nossos prefeitos o que passou o que eu só queria falar para ela para Angelita Angélica Angélica você viu o que acontece nessa casa vocês tem muita força só que o que não pode acontecer é uma vontade sua é uma reivindicação sua ser usado por pessoas entendeu ser usado politicamente você não pode deixar isso acontecer você não pode ser usado por política você tem se você quer fazer o melhor seja uma pessoa que quer fazer não seja conduzida você viu o que aconteceu nessa casa uma fala sua você citou aqui que a partir de 2013 você viu vocês viram vocês não estão abandonados vocês estão abandonados há mais de 20 anos vocês estão abandonados há mais de 20 anos então não é de hoje não sabe eu acho que você está certo você está correta mesmo mas o que a gente sabe é que pessoas que estão do seu lado hoje há 4 anos atrás estavam reivindicando a mesma coisa que você e hoje está junto com quem passou pela prefeitura sabe então é isso que eu falo senhor presidente nós temos que ter cuidado nós temos que ter cuidado eu gosto quando eu vejo jovens participando da política eu acho muito importante senhor presidente mas é seja seja você uma política mas não deixe as pessoas conduzirem você você está no caminho certo você está no caminho certo entendeu você tem tudo você tem tudo para estar nessa casa para estar nessa casa entendeu exatamente você tem tudo para estar nessa casa senhor presidente então nós acompanhamos sim Santa Luzia tenho amigos lá conheço muito lá mas uma coisa eu falo para você há 20 anos eu não vejo nada para Santa Luzia eu conheço lá muito bem eu quando era criança jogava futebol todo final de semana lá é do mesmo jeito que é hoje é há 20 anos atrás sabe vocês vocês realmente precisam sim precisam de um prefeito que olhe mais para vocês precisa de um prefeito que que leve benefícios para vocês entendeu mas não mas não é dessa forma não é dessa forma nós realmente sentimos que conheço o trabalho do Gante também estou presente lá tenho alguns alunos que já vieram nessa casa frequentaram o meu gabinete mas o caminho é esse mesmo o caminho é esse mesmo eu apoio você tudo que você falou você está correta mas o bairro está abandonado sim há mais de 20 anos e quem sabe vamos trabalhar para que isso melhore junto com vocês quem estiver aqui nessa casa mas que seja um trabalho que seja um trabalho de cada um essas são minhas considerações senhor presidente continua franqueada a palavra ninguém mais havendo está encerrada a tribuna livre passaremos nesse momento a ordem do dia solicito primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum Arnaldo Neto presente José Celso presente Lúcio Mauro presente Marcelo Prado presente Milton Garcês presente Newton Aparecido presente Paulo Laufrede presente Reginaldo Sena presente Reinalma Ricardo Lima senhor presidente estão presentes nove dos senhores vereadores presente nove vereadores eu declaro aberta a ordem do dia projeto de resolução número 16 de 2016 de autoria do vereador Marcelo Prado que instituindo formalmente o SIC serviço de informação ao cidadão no âmbito da Câmara Municipal de Caçapava e dando outras providências solicito da primeira secretária que informe os pareceres da comissão de justiça e redação de finanças e orçamento senhor presidente os pareceres das comissões de justiça e redação e de finanças e orçamento são favoráveis sendo os pareceres favoráveis está em única discussão o projeto ninguém se manifestando está em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado a presidência pela promulgação projeto de lei número 40 2016 de autoria do vereador Milton Gacês Gandra estendendo a denominação da rua Bernardo Galvão Monteiro para o trecho que especifica está em segunda discussão o projeto ninguém querendo discutir está em segunda votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade ao chefe do executivo para a sanção e promulgação projeto número 38 por fonte de requerimento foi para o arquivo da casa presidente sobre o projeto número 5 eu queria apresentar uma emenda e queria que fosse as comissões com a emenda aí vereador vereador solicito que a primeira secretária denise havendo emenda sobre o projeto de lei complementar número 5 de 2015 solicito que a primeira secretária proceda à leitura da emenda emenda aditiva número 1 ao projeto de lei complementar número 5 artigo 1º fica adicionado o artigo 16A ao projeto de lei complementar número 5 de 2015 que altera a redação da lei complementar número 254 de 5 de junho de 2007 que institui o plano diretor de desenvolvimento do município e terá a seguinte redação fica modificado a letra C do inciso segundo o artigo 62 da lei complementar número 254 de 5 de junho de 2007 as comissões podem aparecer projeto de lei complementar número 6 de 2015 de autoria do prefeito municipal Henrique Lourivaldo Rinco de Oliveira dispondo sobre o zonamento uso e ocupação do solo do município eu gostaria de apresentar uma emenda modificativa ao projeto e gostaria que a primeira secretária processe a leitura da mesma emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 6 de 2015 modifique e adicione artigos do projeto de lei complementar número 6 de 2015 e da outras providências as comissões para aparecer esgotado o material da ordem do dia fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para tratar de assuntos de interesse público posso que a palavra seja o presidente com a palavra o vereador Reginaldo Sena volto a tribuna aqui a gente tenta 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 mostrar a realidade tem gente que não consegue enxergar ainda ainda quer provar que o prefeito é bom mas está bom né é bom que é aquele velho ditado o cego não é aquele um que não tem a visão é aquele um que não quer enxergar esse é o ditado mais certo referente a saúde referente a saúde o que a gente tem que falar sobre a saúde vamos fazer uma propaganda vamos falar que está boa a saúde vamos mentir para a população não não eu não sou cego eu estou vendo as coisas erradas né todo dia eu estou dentro da fusã e agora o presidente da fusã já não atende mais esse vereador ele agora ele deve ter sido vamos falar entre aspas ameaçado pelo prefeito não pode atender mais vereador isso só vou falar uma coisa quando esse vereador vai lá dentro da fusã não é porque tem um parente lá que tem um amigo não é que tem uma pessoa precisando de ajuda tem uma pessoa que precisa de um esclarecimento tem uma pessoa que está sendo humilhada lá dentro tem alguma pessoa que está jogada na cama por falta de medicamento é por isso que esse vereador vai lá esse vereador lá não vai lá para ver a desgraça dos outros eu queria que ninguém entrasse lá porque eu sei que não está bom e não está bom não é por causa de funcionário não não é por causa de médico não é por falta de recurso e agora se tiver alguém para defender que suba aqui e defenda mas mostre para mim onde que estão os medicamentos que eu fui lá no laboratório não tem medicamento certo não tem esparadapo não tem luva não tem papel higiênico não tem sabonete para lavar a mão não tem desinfetante não tem pessoa para limpar não tem guarda para ficar na portaria é isso que acontece é isso que acontece então gente eu não posso eu não posso ser omisso eu não posso eu não posso eu não posso deixar sabe alguns meios de comunicação mentir para o povo e ficar por isso mesmo faz favor para mim ô nininho pega o catálogo de mentira faz favor para mim então gente nós estamos aqui é para trabalhar não é para passar a mão na cabeça de ninguém nem na minha casa eu não passo a mão na cabeça do meu filho na hora que ele está errado plano de governo do prefeito Henrique Rinco está aqui eu vou ler mais essa frase aqui essa frase eu acho que eu tenho que ler todo dia saúde pública vai sofrer mudanças radicais mudou olha lá tem mais catálogo de mentira então senhores vereadores olha aí mais um catálogo de mentira está aqui está aqui então gente para quem lê isso aqui para quem vê o que está acontecendo hoje como que eu vou falar bem de um péssimo administrador desse jeito não tem condições nós vivemos aqui sobre ameaça certo querendo apertar a gente num canto de parede vocês sabem disso isso aqui não é só com vereador não isso aqui é com munícipe quantos munícipes foram processados com perseguição teve munícipe que foi agredido agora eu quero ver se é mentira isso que eu estou falando gente é uma pouca vergonha hoje na nossa cidade isso é uma pouca vergonha infelizmente nós não temos prefeito na nossa cidade e não é agora não começou a fazer o serviço de seis meses desde 2013 lembra vereadores que a gente improram para ele dar matéria escolar não deu hoje não deu esse ano também não deu 2014 não deu catou 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 resto de material e entregou para os alunos foi numa rádio local e falou meus filhos eu sempre trabalhei meus filhos sempre estudou em escola particular não precisou de escola pública nunca precisou do SUS graças a Deus que os filhos dele não precisou mas se ele tivesse precisado naquela época com certeza ia ser bem mais tratado do que está sendo hoje porque hoje dá medo de levar o seu filho ali vereadores é vários bonitos que avisa o médico atende não tem o remédio a senhora tem condições de comprar tem que atravessar a rua e comprar se não tiver condições volta para casa a mãe chorando com o filho no colo isso é um desrespeito vereadores isso aqui eu não estou fazendo propaganda aqui em cima não eu estou falando a realidade quando alguém chegar a vir aqui e subir que isso aqui é um palanque não faça isso gente se não for cego não faça isso certo porque não é possível não enxergar um negócio desse aqui esses catálogos de mentira essa falta de respeito com a população um cara desse tem que mudar da nossa cidade ninguém tem que ter respeito por essa pessoa porque ele não tem respeito com a população a gente é obrigado a escutar tudo isso que a turma vem aqui falar da gente pensando que nós é a última pessoa que nós é a última bolacha do pacote nós não temos a caneta na mão não mas a gente tem o poder de ainda tirar um cara desse da administração certo a gente ainda tem poder de escovaçar um mau administrador que existe na nossa cidade certo nem que seja no dia 25 de dezembro mas nós temos que tirar isso aqui é a honra nossa tirar um cara desse aqui um péssimo administrador pouca vergonha aqui está dando risada aqui ó dando risada os dois aqui está dando risada mas e administração população sofrendo quatro anos e vai sofrer mais um pouco e ainda vem jogar projeto aguela abaixo para cinco anos de zona azul na nossa cidade quem será que vai ser o administrador dessa zona azul nós vereadores usamos a cabeça quando nós fomos contra esse projeto da zona azul era mais uma coisa vereadores que a gente estava contra a população iluminação pública cobrar taxa aumento de IPTU uma pouca vergonha desse prefeito pedir férias remunerado entrou com projeto quando ele descobriu que nós íamos subir nessa tribuna e ia falar na hora ele tirou o projeto fiou o rabinho entre as pernas e tirou o projeto de dentro aqui não, a gente não deve ter respeito ele não tem respeito pela população nós vereadores temos que ter atitude e não ter respeito por esse elemento essas são minhas considerações revolta vereadores certo a população de Caçapá não merece um prefeito desse essas são minhas considerações continua franqueada a palavra ninguém se manifestando eu declaro encerrada a sessão a sessão a sessão para a sessão a sessão para a sessão